Espírito Santo, meu Consolado, Espírito Santo, sabes quem eu sou? E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Fala pra ele. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, meu Consolado. Espírito Santo, sabes quem eu sou? Espírito Santo, meu Consolado. Diga pra ele Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito santo Só igreja, diga Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Ele é santo Deus abençoe Em nome de Jesus As palmas é pra Jesus Pode aplaudir mais forte Deus Que Deus seja louvado Bendito é o nome de Jesus Deus abençoe Tu és santo